Bora, bora galera do segundo ano, vamos resolver mais uma questão lá da apostola 14 envolvendo matrizes, agora envolvendo multiplicação de matrizes, uma matrizes multiplicando outra matriz pessoal, tá? Isso tá lá na página 47 da apostola 14 pessoal, questão 7 lá de Santa Catarina. Seguinte, dada a matriz A, tá aí, seja A elevado a T, já sabemos que o que? Matriz transposta e matriz transposta tem que fazer o que? Mudar a linha, pegar a linha e fazer ela virar coluna ou pegar uma coluna e fazer ela virar uma linha. E ele quer saber o que? O produto, ou seja, a multiplicação. Aí vamos trabalhar aquele conceito que nós já vimos em sala de aula com todo aquele cuidado que devemos ter na hora de calcular. Então a matriz A, vamos colocar ela aqui pessoal, tá? É 0, 2, 1 e menos 2. Ela vai multiplicar, pessoal, a sua matriz transposta. O que é transposta? Vou pegar essa linha aqui, ó, 0 e 1 e vou fazer virar coluna. Vou pegar essa outra linha ali, 2 e menos 2 e vou fazer virar coluna também. Bem, aí o seguinte pessoal, essa matriz é 2 por 2, essa outra matriz é 2 por 2. Só para a gente lembrar aquela regrinha, né? Quando é que eu posso fazer a multiplicação? Quando os de dentro aqui, ó, esses dois índices aqui, ó, eles são o que? Iguais. E os outros dois índices, pessoal, vão dar o que? A cara, o formato da matriz. Tá? Só para a gente lembrar. Então dá para multiplicar? Dá. Qual é a cara da matriz, pessoal? Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui. Muito bem. Quem que vai aqui, pessoal? Esse cara está na primeira linha, na primeira coluna, pessoal. Então, da onde que ele vem? Vou marcar aqui, fraquinho, para não estragar nossos desenhos. Então, olha só, da onde que ele vem? Da primeira linha com a primeira coluna, pessoal. Deixa eu deixar um pouquinho mais forte aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Beleza? Então vamos marcar lá. Então vai ficar assim, ó. Então, 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, né? Então 0 vezes 0, mais 1 vezes 1. 1 vezes 1. Muito bem. Aí, olha lá, acompanha agora aqui, deixa eu mudar de cor. Muito bem. Esse cara aqui, ó, tá onde? Segunda linha, primeira coluna. Tá onde que ele vem, então? Da segunda linha, que multiplica a primeira coluna, pessoal, tá? Então vai ser o que, ó. Deixa eu só voltar aqui. Vai ser 2 vezes 0, mais menos 2 vezes 1. Tá? Então vamos marcar aqui. Vai ficar como, então? Vai ficar 2 vezes 0, mais, menos 2 entre parênteses, vezes 1. Ótimo. Vamos completar agora os outros espaços que estão ali faltando, pessoal. Tá? Vezinho vermelho agora aqui. Muito bem. O que nós temos aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Da onde que vem esse valor, então? Da multiplicação. Do quê? Da primeira linha com a segunda coluna. Então é 0, que vai multiplicar o 2, mais o 1, que vai multiplicar o menos 2. Tá? Então acompanha lá. Vai ficar 0 vezes 2, né? Mais 1, que multiplica, menos 2. E finalmente, 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 vamos pra cá, pessoal. Tá? Esse cara que vai aqui, aonde que ele tá? Na segunda linha, segunda coluna. Da onde que ele vem? Da segunda linha, vezes a segunda coluna, pessoal. Então, olha lá. É 2 vezes 2, mais menos 2, vezes menos 2. É isso que a gente vai marcar lá agora. É igual fizemos em sala de aula, tá? Então vai ficar 2 vezes 2, mais menos 2, que multiplica menos 2. E agora é só finalizar tudo isso, pessoal. Tá? Muito bem. Aqui, 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Aqui do ladinho, 0 vezes 2 é 0, 1 vezes menos 2, menos 2. Aqui, 2 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 1, menos 2. E aqui, 2 vezes 2, menos 2, menos 2, mais 4 também. E finalmente, a resposta será 0 com 1 vai dar 1. 0, 0, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, e 4 mais 4, 8, pessoal. Então, aqui tá a resposta da matriz A vezes a sua transposta. 1, menos 2, menos 2 e 8, pessoal. Essa aqui é a resposta, que é exatamente a alternativa E, tá? Ok? É claro que você podia ter feito só o primeiro elemento, por exemplo, sei lá. Você podia ter feito os calculados primeiramente esse aqui, ó. Fazendo só isso, ó. Você já tirava a letra A, já tirava a letra B, tá? Aí você poderia, sei lá, fazer o último elemento. Se fizesse esse aqui, ó, o 2, o elemento da segunda linha, segunda coluna, já ia dar 8, ó. Já ia matar todas as alternativas. Então, você não precisa construir, fazer toda a multiplicação. Eu aqui fiz toda a multiplicação, passo a passo com vocês, para vocês pegarem um jeito de como resolver. Mas, na prática, você pode ali fazer apenas alguns e ir excluindo algumas alternativas. Ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Grande abraço, beijo no coração e até a próxima.